Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje eu quero falar o significado de sonhar que alguém se matou em seu sonho, tá bom? Olha só pessoal, esse tipo de sonho é assustador e impotente, pois não conseguimos fazer nada e muitas vezes a gente acorda se sentindo mal. Mas o que isso quer dizer para nós? Apesar de ser um sonho ruim, ele costuma ser uma mensagem importante, dizendo que virá uma situação que fará suas energias se esgotarem ao limite. Portanto, depois que ela for concluída, é crucial que você arrume um tempo para descansar e colocar a cabeça no lugar. Eu acredito também pessoal, que os sonhos que envolvem pessoas às vezes se matando, pode estar ligado que a pessoa está passando por momentos de depressão, acredito eu, então muitas vezes acaba tendo um tipo de sonho que alguém está se matando, muitas vezes porque você está se sentindo mal. Pessoas que têm baixa autoestima na vida podem sonhar com outras pessoas se matando, entendeu? E na maioria das vezes o significado não é diretamente para aquela pessoa, e sim para a gente. Você sonha que alguém está se matando porque você está se sentindo mal, entendeu? Acrediteu que a pessoa que sonhar alguém está se matando. Muitas vezes é porque você está triste, você está com depressão, ansiedade, algum esgotamento físico, ou você está com um pensamento de que a vida não vale nada, entendeu? E também o sonho, às vezes com alguém se matando, é para você refletir sobre a sua vida, entendeu? Sobre o que está te fazendo mal, entendeu? Procure ajuda, entendeu? Se você estiver se sentindo esgotado, triste ou até mesmo com depressão, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, e até mais.